Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa palestra que está sendo gravada. Eu me chamo Bruno Murilo, sou um dos evangelizadores, um dos trabalhadores da Casa Ordem Espírita de Cecília e hoje a gente vai estar conversando mais uma vez, vai estar aproveitando essa oportunidade que nos foi concedida para a gente colocar uma ideia sobre o tema que nos foi apresentado. Dessa vez, o tema é Kardec e o caminho para ser feliz. Um tema que tem uma relação bem legal com o momento que a gente vem passando, porque é um momento de dificuldade, acaba levantando algumas outras questões, faz com que a gente se pergunte de fato se a gente tem essas ferramentas para a gente ser feliz nesse momento, por que a gente está passando, né, por esse, essa calamidade, esse momento de pandemia. Na verdade, faz muitas pessoas pensarem até em escala global, né, por que Deus estaria fazendo isso, faz a gente repensar alguns itens aí da nossa vida e eu acho que é um tema que acaba sendo muito importante para a gente. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer nessa oportunidade, vamos pedir aí que todo mundo tenha a paciência de me ouvir aí por mais alguns minutos, enquanto a gente vai desenvolvendo aí algumas dessas questões, né. Sem mais delongas, né, vamos começar bem, bem do início mesmo, porque quando a gente está fazendo um trabalho que é online, ele pode acabar estando acessível em algum momento para alguém que não tenha conhecimento aí prévio da doutrina espírita. Então, a primeira coisa que a gente gostaria aqui de bater o martelo, né, de deixar claro é, quem é esse tal de Kardec que o Murilo está falando aí? Amores, sei que eu não devo pegar muitos de vocês desavisados com essa informação, mas Kardec, ele é o codificador da doutrina espírita, né. Quando a gente diz que ele é o codificador, ele não é o indivíduo, né, que fundou a doutrina espírita, ele não é o indivíduo, né, que escreveu todos os livros, todas as bases, né, filosóficas, religiosas da doutrina espírita por si, né. Ele é muito mais um organizador dessas ideias, desses conhecimentos que foram apresentados, até porque a doutrina é dos espíritos, então, através do uso da mediunidade, da capacidade de comunicação com os espíritos, né, que esses ensinamentos foram sendo passados a Kardec por médiuns diferentes, caso vocês não saibam exatamente, né, vou dar um resumo muito breve, mas vale a pena vocês procurarem algumas outras informações, não só nas obras básicas, que é a principal fonte, mas, assim, para começar, eu acho, para dar uma ensaiada para quem está mais curioso, eu acredito que vai muito bem o filme do Kardec, né, que até está disponível no Netflix, eu acho que é um bom início aí para você ver, se interessar, se empolgar e depois pegar aí um dos livros, né, básicos, especialmente o livro dos Espíritos, mas esse processo, ele foi feito através de perguntas e respostas, né, Kardec fazia perguntas, mandava para vários médiuns diferentes, e aí chamamos de médiuns as pessoas que têm essa faculdade, essa capacidade de comunicação com os espíritos mais aflorada, e ele comparava essas respostas, né, aquelas respostas que eram repetidas, né, em diversos médiuns que não se conheciam, não se comunicavam, elas eram anotadas, então, através de um método científico, o conhecimento espírita foi sendo organizado, foi sendo construído ali com o auxílio, né, com a direção, com a orientação de Kardec, por isso que a gente diz que ele é o codificador, né, então, se hoje a gente tem que falar Kardec, né, sobre Kardec e o caminho, né, para a felicidade, a gente pretende aqui responder algumas dúvidas, né, que possam surgir se Kardec era feliz, né, se Kardec nos apresentou, né, um caminho, um guia consistente para que a gente possa alcançar essa felicidade, acho que essa segunda pergunta, inclusive, é até mais importante para a gente aqui, eu acho que ela tem mais, mais peso para o momento que a gente vive. Então, sobre quem é Kardec, imagino, assim, que o básico do básico aqui já está, é claro que muitos de vocês que vão estar assistindo sabem quem é Kardec até melhor do que eu, poderiam estar me dando esse estudo, inclusive pode, né, é só me mandar os links aí que eu terei prazer em assistir e estudar, mas vamos conversar agora um pouco sobre a noção de felicidade, né. Vou colocar aqui uma definição simples, uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando a gente está conversando sobre algum estudo, eu acho sempre interessante a gente colocar ali uma definição curtinha, para a gente não perder de vista sobre o que a gente está falando. até anotei aqui, deixei aqui pronto, né, o que seria felicidade? Uma definição perfeita para a gente de felicidade seria o estado de graça adquirido através da consciência tranquila. Vou repetir, ó, o estado de graça adquirido através da consciência tranquila. Então, essa definição, ela associa diretamente a ideia de felicidade com o seu estado espírita, com o seu estado interno. Por definição, essa felicidade, ela não poderia ser externa e ela independe do que está acontecendo na nossa vida. Murilo, falar assim é muito fácil. Quero ver você ser feliz na minha situação, com um filho doente, perdi um ente querido da família, estou desempregado, estou devendo dinheiro ao banco, enfim, um monte de situações que podem estar acontecendo. Gente, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que nós somos espíritos num processo de evolução. E a Terra, né, nesse sentido, ela é um misto de um hospital e uma escola ao mesmo tempo. Uma escola no sentido de que nos dá lições, né, diárias e momentos de teste, momentos de prova. Então, na escola, a gente tem o quê? Consistentemente exercícios, né, a gente tem exercício com frequência. Em determinados momentos, a gente tem o teste ou a prova, que pede que a gente resolva aquela questão da mesma maneira como a gente resolveu nos exercícios. Só que, normalmente, a gente tem que ter essa noção construída ao longo dos exercícios. Na vida é a mesma coisa. Você não vai ter paciência de uma hora para outra com uma situação enorme, com um problema, com uma pessoa muito difícil, se você não vem fazendo os exercícios de paciência. Se, aos poucos, ao longo do teu dia, você não tenta ser mais calmo, não tenta ser mais tranquilo, não tenta ser mais paciente com as situações menores. Se você se desespera quando o seu ônibus atrasa cinco ou dez minutos, eu entendo, eu também sou trabalhador, eu sei como é que é essa sensação, sei que é horrível a gente ter que acordar, né, vinte minutos, trinta minutos mais cedo, sair para quem não gosta de chegar atrasado, né, sair do trabalho só para ter a certeza que pode acontecer ou não acontecer alguma coisa com o trem da Supervia. Eu entendo isso, eu entendo isso perfeitamente. Mas se todos os dias aquilo te tira do sério, dificilmente você vai conseguir lidar com uma situação maior que é uma impossibilidade, né, de trabalhar devido a uma doença, que é um problema sério, né, de saúde com outro familiar, que é o roubo de um carro, que é um desemprego. Então, assim, se a gente não vai tentando trabalhar, né, murilar essa paciência ali aos poucos, vai chegar o momento da prova aqui na vida e a gente não vai conseguir. Nesse sentido que a vida é uma escola. A vida é um hospital também na perspectiva de que nós, nós, os seres humanos, ainda somos imperfeitos. Na verdade, a melhor definição é que nós somos perfectíveis, nós estamos a caminho da perfeição. Cada dia, tentando avançar mais um pouco. E aí, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos defeitos e nós temos os nossos vícios, que nos causam mal ao corpo e causam mal ao nosso espírito. Nesse sentido, a vida também é um hospital, porque ela permite que a gente se recupere. Por exemplo, cometemos algum ato, cometemos algum erro muito grande e nós ficamos remoídos aí pelo remorso, por longas semanas, por meses, talvez até por anos. A vida é um hospital, no sentido de que ela te permite outras oportunidades de você superar essas situações, de você pedir desculpas, de você tentar construir algo melhor. Claro que a pessoa que você magoou, se for uma outra pessoa, se não foi você, porque também é importante a gente se desculpar, mas se ela não quiser te perdoar, tudo bem. Você fez o seu caminho, você causou mal, você pretende não repetir esse mal daqui para frente, você está genuinamente arrependido, você inclui essa pessoa nas suas orações e você trabalha para que o próximo contato que você tenha com qualquer outra pessoa que te cerca, ele seja mais positivo. Então, a escola, a perspectiva da vida como um hospital é essa, porque permite que a gente se trate a longo prazo. Então, essa volta foi para quê? Se a gente vive num ambiente que é um hospital e uma escola simultaneamente, a nossa felicidade se encontra cerceada, ela se encontra limitada de uma certa maneira. Tanto é que a doutrina espírita trabalha com a noção de felicidade relativa, que é aquela que é possível ser alcançada aqui na órbita terrestre. Resumindo, felicidade é uma meta que a gente tem, mas ela só é alcançada definitivamente a partir da perfeição. Por quê? Lembra da definição que a gente deu da felicidade? A felicidade é um processo interno. Ela é um estado de paz na consciência. Só tem paz na consciência aquele que agiu corretamente. E quem age corretamente 100% do tempo? Os espíritos perfeitos. Então, quem não é perfeito nunca vai ter a felicidade máxima, porque não vai ter a paz completa, absoluta, de consciência de que você não comete mais nenhum erro. Quem poderia ter essa felicidade nesse momento aqui, de nossos exemplos mais próximos? Jesus. Jesus, a partir do momento que é um espírito perfeito, não comete nenhum erro, não machucou, nem magoou ninguém em sua passagem na terra, deixou ensinamentos que nós repetimos aí há mais de 2 mil anos, ensinamentos esses que foram passados de boca a boca, mas Jesus mesmo não escreveu nada, o que ele escreveu foi na areia. Quer dizer, o impacto da passagem dele pela terra foi tão grande que a gente até hoje tem Jesus como guia e modelo. Esse é um espírito que alcançou a felicidade completa. Só porque a gente não pode alcançar a felicidade completa agora, nesse estágio atual, não quer dizer que a gente não tem que ir atrás da felicidade relativa. Todo mundo gosta de estar num bom momento, todo mundo gosta de estar bem, de se sentir bem. E aí, gente, esse nosso mundo interno, ele acaba muitas vezes sendo muito balançado pelo que acontece do lado de fora. E a gente também não tem que se desesperar diante dessa situação. Isso é absolutamente normal, dado as nossas condições, dado as nossas dificuldades, dado o nosso estado de evolução. Só que a gente tem que se preocupar cada vez mais em entender que essa felicidade, ela é uma coisa que é construída pessoalmente. Quanto mais a gente internaliza esse processo da busca da felicidade, quanto mais a gente associa ele com o nosso estado de consciência, com o que a gente está fazendo, mais facilmente a gente se segura nesse momento da felicidade diante de alguma aprovação, diante de alguma dificuldade, alguma pedra no caminho. Beleza? Então, se a gente entende aqui Kardec como um dos caminhos para a nossa felicidade, é porque ele nos oferece essas ferramentas de compreensão do estado que a gente vive. Não é porque Kardec vai apresentar uma solução mágica, uma solução milagrosa para que a gente possa alcançar a felicidade. Tá bom? Você vai poder ler todas as obras espíritas, ler e reler todas as obras codificadas ali por Kardec, e você não vai encontrar algum segredo da felicidade. A felicidade não é segredo, porque os espíritos felizes, e os espíritos mais evoluídos, eles têm a tranquilidade da consciência de que eles estão fazendo o possível para que nós possamos ser felizes também. Então, a ideia é que a gente espalhe esse conhecimento, que a gente divulgue essa possibilidade, divulgue essa palavra. Então, qual é o caminho para a felicidade apresentado por Kardec? Nada mais é do que o trabalho duro, dia após dia. Ai, Murilo, não tem um caminho mais fácil? Não, gente, não tem um caminho mais fácil. É o esforço contínuo. E esse esforço, ele nem sempre é um esforço externo. Não necessariamente a nossa maior luta do dia, a nossa maior luta da semana, vai ser no ambiente de trabalho, vai ser no ambiente familiar. Tem vezes que é, tá bom? Tem muitas vezes que é sim. Só que em alguns momentos, essa luta é uma luta interna. Da gente com a gente mesmo, né? O que eu deveria falar? Como eu deveria me comportar? Por que eu estou me sentindo assim? É aquela luta para a gente achar um tempo na nossa semana e mandar a mensagem para um amigo, para um parente que a gente não vê tem algum tempo. Fala assim, pô, não sei como é que essa pessoa está na quarentena. Vou mandar uma mensagem para ela. Fala, Oi, plano, tudo bem? E aí, como é que você está? Aquele esforço nosso para arranjar ali, meia horinha, 40 minutos, para a gente poder acompanhar um estudo que é online. De repente, até fazendo outra atividade, gente. Eu sei que a gente... É legal a gente ter o nosso momento de estudo com tranquilidade, com calma. Mas, às vezes, no nosso dia a dia, a gente está ali tão atarefado, tão atribulado, que a gente pode fazer uma atividade e deixar ali, gente, no celular, tocando, né? Rolando alguma palestra, algum estudo, alguma música boa. Alguma coisa que nos auxilie a ter essa tranquilidade, a tomar boas decisões, a construir novos conhecimentos, né? Isso aí são escolhas que a gente vai fazendo. E a gente não faz porque tem alguém olhando, porque tem alguém cobrando. A gente faz porque a gente já entendeu, já alcançou a maturidade, que aquilo nos traz algum efeito positivo. E aí, quando a gente está fazendo o bem para nós mesmos e para as outras pessoas que nos cercam, porque a gente gosta, a gente se aproxima do quê? Exatamente, a gente se aproxima da felicidade. Porque a gente vai encontrando esse estado de tranquilidade da consciência. Vamos lá, repetindo, para a gente nunca mais esquecer. Felicidade pode ser medida, né? Através, pode ser adquirida, é um estado de graça adquirido através da nossa consciência tranquila. Ou seja, através da certeza, de que nós estamos fazendo o que nós conseguimos. A felicidade não é a certeza de não errar, né? A felicidade relativa que a gente pode alcançar. Não é a certeza de que a gente não vai errar. Não é a certeza de que a gente tem tudo em casa que a gente precisa. Não é a compra de um carro novo. A felicidade é a certeza da consciência tranquila. De que, de repente, esse carro novo que a gente comprou, que não tem problema nenhum, não é nenhum pecado, não é nenhum luxo. Você gosta do carro, você precisa, você se desloca. Você, às vezes, trabalha com ele como motorista particular. Você tem um carro para levar teus filhos, para levar teus parentes no médico. Enfim, a tranquilidade e a certeza de que você adquiriu aquele carro sem causar mal a ninguém. Sem que você estivesse usando dinheiro de outras pessoas. Você não usou da má fé. Você não explorou ninguém. Se você adquiriu o seu carro com o teu trabalho, com o teu esforço, com o trabalho da sua família, gente, ótimo. A consciência está tranquila. Você pode ser feliz com o teu carro novo. Se você trabalhou muitos anos para adquirir a casa, ótimo. Murilo, minha família nasceu com boas condições financeiras. Eu sempre tive estudo. Pude receber. Recebi um carro de presente. Quando eu passei na faculdade. Gente, ótimo também. Então, a família machucou alguém para conseguir chegar lá? Não. Perfeito, gente. Você recebeu essas condições? Aproveita. São oportunidades. Saiba que cada um desses recursos também vão ser cobrados da gente lá na frente. E quanto mais fácil eles chegaram na nossa vida, maior vai ser a cobrança que a gente vai ter de como nós utilizamos. Então, se nós temos saúde, se nós temos ainda a juventude, se nós temos acesso ao conhecimento, nós temos que produzir alguma coisa de útil com isso. A nossa consciência nos cobra isso. Se a gente trabalhou muito demais para adquirir esse carro, comprou um carrinho já de segunda mão, tem a dificuldade ali, usa no dia a dia. Gente, está tranquilo. Se a gente receber o carro do pai, do tio, de presente, ganhou na raspadinha, perfeito. A tua consciência vai te cobrar o uso que você faz daquilo. Você está dirigindo com responsabilidade? Você tende a beber antes de você pegar ali no volante? Você está colocando a vida de outras pessoas em risco? Você faz manobras perigosas ali no trânsito? É isso que a gente tem que pensar. Como a gente está usando os recursos? Como a gente adquiriu esses recursos? Não necessariamente a posse ou a ausência desse recurso. Beleza? Então, vamos aqui a... Porque a doutrina espírita nos apresenta um outro pensamento também. No livro dos Espíritos, uma das respostas dos Espíritos para Kardec é o seguinte. O homem é quase sempre o arquiteto da sua infelicidade. Pesado, não é? Vamos devagar para a gente restaurar esse pensamento aqui. O homem é quase sempre o arquiteto da sua infelicidade. O que está querendo ser descrito com isso? Que nós somos os principais responsáveis pelas nossas inquietudes. Quando nós não estamos bem, grande parte disso é responsabilidade nossa. Murilo, isso pode ter razão se eu estou atrasado com metas do trabalho. Isso pode ter razão se eu estou com outros problemas ali na minha vida. Isso pode ter razão com uma série de coisas. Mas, de repente, Murilo, eu estou me vendo aqui num problema que eu não me acho inteiramente responsável. é um problema de saúde com meu filho. Meu filho está com um problema de saúde muito sério. Eu não acredito que esse problema tenha responsabilidade direta comigo. Não vou levar a sério essa frase de que eu estou sendo o arquiteto da minha infelicidade. Amores, voltamos a repetir. A felicidade é um estado de consciência tranquila. Se o seu filho, sua filha, se alguém, algum parente seu está passando por um problema de saúde muito sério, quer dizer que ele precisa passar por aquela situação. É uma prova que se colocou no caminho dele. Quando a gente fala precisa, isso, de repente, traz uma outra conotação. Algumas pessoas olham muito para um âmbito de karma. Ah, ele precisa sofrer aquilo. Gente, ninguém nasceu para sofrer. É só que se aconteceu aquilo na vida, a gente tem que ter a noção de que Deus está no comando de tudo. Se essa pessoa está doente, ela está doente porque alguma prova da vida dela demanda esse estado de saúde debilitado. Ah, mas é uma doença sem cura. Um conjunto de provas demanda que ela passe por esse problema de debilidade. Acabou. Está na mão de Deus. Ah, mas e outra pessoa tem saúde e faz um monte de besteira, comete um monte de abuso. Gente, felicidade também é um atributo individual, tá bom? É uma coisa que a gente tem que jogar a nossa. A gente tem que fazer o possível para alcançar a nossa. Quem é pai, quem é mãe, vai entender agora o que eu estou dizendo. Você pode construir tudo. Você pode oferecer oportunidade de estudo. Você pode dar orientação. E ainda assim, um filho seu pode tomar uma decisão claramente na outra direção em que te desaponte. Aí cabe a gente pensar. De fato, essa direção que ele tomou me desaponta porque ela faz mal ao meu filho ou a alguma outra pessoa ou ela me desaponta porque a escolha não foi a que eu gostaria, né? Ele escolheu uma outra carreira. Ah, meu filho fez geografia, né? Vamos pensar aqui que é o meu caso. Meu filho fez geografia. Queria que ele tivesse feito medicina para ter maiores oportunidades, para ter mais dinheiro. Se de fato você está chateado com isso, você tem que pensar, né? O fato dele escolher uma faculdade X ou uma faculdade Y está causando mal a ele, né? Não é o que ele gosta de fazer, não é o que está trazendo felicidade, não é o que traz a consciência tranquila. Olha só, a gente não quer a felicidade do nosso filho. Às vezes a gente coloca a felicidade em um lugar diferente. A gente quer que ele pegue a carreira X, pegue a carreira Y por conta de uma facilidade material quando a felicidade está construída no estado da consciência. Se ele tem outra aptidão, se ele tem um outro sonho, se ele tem um outro desejo, ele vai ser um médico frustrado, ele vai ser um engenheiro frustrado, ele vai ser um advogado frustrado porque a carreira dele era sociologia, porque ele queria ser atleta da natação, porque ele queria trabalhar em outra coisa como vendedor, porque, enfim, porque ele tinha outros sonhos. Então a consciência dele nunca vai ficar tranquila porque ele sempre vai ficar se cobrando que ele optou por um caminho de maior facilidade material e, ainda assim, não é certeza, tá, gente? Tem muita gente aí nessas áreas aí que também está desentregado, está passando dificuldade. Mas ele optou por um caminho que dava o maior retorno financeiro e não um caminho que dava para ele a satisfação de trabalhar. Então, se a gente quer a felicidade dos filhos, a gente tem que pensar no seguinte, né? Esse caminho que ele escolheu, essa escolha dele, está fazendo mal para alguém? Não. Então, eu apoio, né? Então, eu desejo felicidade, desejo sucesso. Só que como pais, como orientadores, como professores, nós sabemos que nós não podemos construir e trilhar esse caminho pelo jovem ou pela criança. A gente pode orientar. Mas, no final do dia, a felicidade continua sendo uma questão individual, tá bom? Isso aí é bem importante da gente pontuar. Está dando exemplo aqui com o filho, mas é uma perspectiva para a gente mesmo, né? A gente, às vezes, conversa com um amigo, alguma pessoa vem, poxa, estou passando esse e esse problema no meu relacionamento, estou passando esse e esse problema no meu ambiente de trabalho. A gente escuta, a pessoa pede os nossos conselhos, a gente dá os conselhos, a gente inclui ela nas orações e a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Gente, é uma questão dela. A felicidade dessa pessoa é dela e vai estar ligada diretamente à consciência dela. Vocês percebem como é que essa definição de felicidade ligada à consciência, ela é bem tranquila, ela é bem prática para o nosso dia a dia? Se aquilo está fazendo bem para a gente, a gente está tranquilo. Se a gente fez a nossa parte, olha só como é que o pai também pode ser feliz, mesmo que as escolhas dos filhos desapontem. Uma parte de tristeza vai ficar ali, quando a gente vê o filho naquela situação, o filho enveredando de repente para o caminho da droga, para o caminho do crime. Gente, é claro, nós somos humanos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter fé em Deus. Sabendo que, se a gente entende a doutrina espírita, a gente entende que ele não está condenado a penas eternas, que aquilo é um momento de erro, mas não representa toda a trajetória daquele espírito. Outra coisa que a doutrina espírita apontou, que Kardec trouxe para a gente, olha só, talvez esse seja o momento mais importante da nossa reunião, da nossa conversa de hoje, mas entender que a chave que Kardec trouxe para a felicidade é o pensamento, é a consolidação da ideia de reencarnação. Uma ideia que já existia lá atrás, que já foi apresentada em outras palavras por Jesus, e por outros profetas também, mas que agora foi retomada e explicada exaustivamente dentro da doutrina espírita. Essa é a chave para a felicidade. Por quê? Ela nos mostra que nós vamos ter sucessivas oportunidades de acertar. Então, se a felicidade é a tranquilidade de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance e acertei o máximo, então a gente já está alcançando essa felicidade relativa. Estudei, me preparei para uma prova, cheguei na hora e tirei nota 8. Caramba, estou tranquilo. A prova estava difícil, eu estudei bem, me preparei bem, dormi bem, levei minha garrafinha d'água, fiz ali, botei meu lanche em cima da mesa e dei o meu melhor. Meu melhor nesse momento era a nota 8. De repente, em outra matéria que eu tenha mais facilidade, eu tiro 9, eu tiro 10, eu acerto tudo. Gente, não é sobre acertar tudo, é sobre o esforço. Mais mérito tem quem esforçou para caramba, se estudou, se preparou e alcançou um 8, do que a pessoa que tem enorme facilidade naquele conteúdo, tirou um 9 sem fazer esforço nenhum. Porque provavelmente, se essa pessoa não fez esforço nenhum, com algum esforço, essa pessoa teria tirado um 10. Então, é um estado de consciência mesmo, essa noção da felicidade. E a grande chave que Kardec traz para a gente aí nesse quesito, é essa ideia, é essa construção, de que a nossa felicidade, ela é gradativa, ela vem da superação dos desafios aqui na Terra. E aqueles desafios que não foram superados, ou não foram superados em sua plenitude, aquelas virtudes que a gente ainda não desenvolveu, a gente vai desenvolvendo ao longo de outras encarnações, e no período de intervalo entre uma encarnação e outra, que é o período da erraticidade, quando nós estamos no mundo espiritual, e nós também estamos estudando, também estamos nos preparando. Então, com essa visão de longuíssimo prazo, a gente vê um familiar, a gente vê um amigo numa situação calamitosa, e a gente se compadece, a gente faz as nossas orientações, se for possível, se tiver diálogo, a gente faz as nossas preces, a gente espera pelo melhor, sabendo que mesmo que o pior ocorra, é um cortezinho temporal muito pequeno, quando a gente olha para toda a eternidade, que aquele indivíduo vai ter outras oportunidades. Então, a felicidade que Kardec nos trouxe é a libertação através da encarnação. Nós não temos uma única chance de acertar, nós temos infinitas chances até acertar. Podemos continuar cometendo o mesmo erro? Podemos por um tempo. Por quê? Porque a evolução é lei de Deus, é uma lei divina, uma lei da natureza. Então, ela é imutável e ela vai acontecer. Olha só o destino que Deus nos condenou, entre aspas. Estamos condenados a sermos felizes, estamos condenados a sermos perfeitos. Sucessivamente, vamos apresentar melhora. E o órbito terrestre também apresenta melhora sucessivamente. Ah, mas eu não enxergo isso, Bruno. Eu não consigo ver essa melhora, o mundo está aí, uma tristeza, está um monte de crime. Gente, vou contar um segredo agora. Isso aí sempre existiu. Sempre foi a realidade da Terra. A Terra nunca foi menos violenta do que ela é nesse momento. Ah, não acredito, o número de assassinatos subiu exponencialmente. Gente, o número de assassinatos é altíssimo, mas se a gente pega o número de assassinatos, divide pela população total da Terra agora, esse é o menor índice da nossa história. Tivemos vários outros momentos onde um número muito maior de pessoas morria, era atrocidado, morria nas cruzadas, morria em outros momentos. Isso simplesmente só era visto com um ar de normalidade maior. Se hoje em dia essa violência nos choca, quer dizer que essa violência, ela atinge, ela tira a tranquilidade da nossa consciência. Porque tem esse ponto também, tá, gente? Se a gente falou que a felicidade é uma tranquilidade de consciência, é importante a gente pensar que quanto mais a gente evolui, mais a nossa consciência se refina também e cobra da gente novas atitudes, cobra da gente novos posicionamentos, novas possibilidades. Se antes estava tudo bem a gente separar a sociedade em brancos e negros, gente, por favor, tá? Eu não estou dizendo que estava tudo bem, estou dizendo que era o pensamento da sociedade, tá bom? Se antes a sociedade estava, né, tranquila em dividir as pessoas através da cor da pele, hoje isso é uma coisa que causa gerida, que causa nojo para a sociedade, é uma coisa que a gente está ativamente buscando encerrar. Se antes as mulheres não tinham os mesmos direitos políticos ou não tinham, né, o mesmo posicionamento, o mesmo papel ali a partir da lei, se elas não eram consideradas indivíduos com os mesmos direitos, né, que os homens, hoje essa é uma luta que a gente tem. Ah, mas tem muitos países onde isso não é realidade, onde a educação feminina não é obrigatória, onde a violência doméstica não é combatida. Sim, gente, exatamente. Só que antes essa era a realidade do globo inteiro, agora é a realidade de alguns países. Se a gente tem pelo menos leis que coibam isso, quer dizer que a nossa sociedade já enxerga para isso como um erro. Murilo, mas existem as leis, mas muitas mulheres, né, muitas pessoas ainda sofrem violência, muitas pessoas negras sofrem racismo. Gente, a lei é um discurso da sociedade para ela mesma. É como a sociedade se enxerga. Se a nossa sociedade já criou leis para coibir esse tipo de situação, é porque a gente já passou pela maturidade de entender o quão errado isso aqui está. E a gente está dando os próximos passos, que é começar a criminalizar esse tipo de atitude, que é começar a trabalhar sério, investir pesado em educação para que a gente possa oferecer oportunidades iguais para todas as pessoas. É um processo que vai demorar. É um processo que é construído dentro de cada um e o reflexo do que é construído dentro de cada um ele aparece na sociedade. Se esse processo não estivesse avançando, se essas pautas não estivessem avançando de alguma maneira, isso nunca teria virado lei. É um ponto para a gente pensar, né? A sociedade é construída de indivíduos. Se essa noção, se essa construção de que isso é errado não estivesse evoluindo dentro de cada indivíduo, a gente não teria leis agora apontando na direção contrária. Entendam que as leis são onde a sociedade quer chegar, não onde ela está. Porque senão não haveria nem punição, tá, gente? Porque todo mundo cumpriria a lei. Quando a gente faz a lei para alguma coisa, a gente está dizendo, olha, no futuro nós queremos ser dessa maneira. A gente quer que algum dia isso não precise ser lei. Porque já vai ser a prática comum dos indivíduos. Tá bom? Então, isso aí é muito importante para a gente pensar. Beleza? Outra coisa aí que Kardec, né? Que a codificação da doutrina espírita nos traz e que é muito importante, né? Eu vou até ler aqui a frase na íntegra. Aquele que se acha concentrado no seu futuro vê a vida terrestre como uma estação temporária em uma péssima hospedaria. Cara, esse ponto, ele é muito importante porque a gente entende que existem situações, existem provas que são muito pesadas, que são muito sérias, que nos acometem no nosso dia a dia. Mas elas vão ter fim. Porque a encarnação inteira tem fim, né? Os desafios que a gente está vivenciando têm fim. Quando a gente é criança, a escola parece que dá um trabalhão, a gente vira adolescente, o ensino médio parece que dá um trabalhão. Aí umas pessoas vão para a faculdade, outras vão para o mercado de trabalho. Quem vai para o mercado de trabalho sabe que trabalhar é difícil, né? O nome já é trabalho, né? Quem está na faculdade sabe os sacrifícios que enfrenta. Cada uma das fases da vida da gente tem desafios. E esses desafios, eles vão se empilhando, né? Eles vão progressivamente subindo a nota de corte, vão se tornando mais difíceis. Murilo, por quê? Porque Deus quer maltratar a gente? Não. Porque a gente vai tendo maturidade para lidar com aquela situação. A gente vai construindo ali uma casca, a gente vai construindo a capacidade de entender que algumas pancadas estão ali burilando a gente, estão construindo a gente. Igual as pancadas ali que o ferreiro vai dando, que vai transformando o que era uma barra de ferro em um item útil, né? Vai transformando em alguma coisa mais útil. A gente vai sendo forjado ali através dessas pancadas. E outra, algumas das coisas que acontecem ao nosso redor, a gente passa a não enxergar mais como pancada. A gente passa a enxergar como uma forma mais tranquila. Alguém fala alguma coisa num momento de raiva e a gente já chegou no nível de maturidade daquilo ali, ó. Entrou no ouvido, saiu no outro. A pessoa vem e traz uma ofensa para a gente e se fala, pô, é mesmo, olha só. Pensa aí direitinho se essa é a maneira que você gostaria de ser tratado e tal. E aquilo não te afeta mais. Não estou dizendo que você vai bater palma para a situação, não estou dizendo que você vai ficar estático diante de uma ofensa. Estou dizendo que você não vai levar aquilo para o teu dia. Não é aquilo que vai te derrubar. Não é aquele problema, né? Ah, acordei, pô, estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali, mas eu preciso arrumar a casa, eu preciso sair para trabalhar, eu preciso dar comida para os meus filhos, eu preciso fazer as atividades. Então, aqueles pequenos desafios, eles não vão mais te atrasando, eles não vão mais te segurando, porque você agora está sendo forjado em novas lutas, você está conseguindo construir uma versão melhor de você mesmo e você sabe que você está entregando o seu melhor. Tem dias e dias, tem dias que a gente vai estar mais triste, tem dias que a gente está para baixo e tem desafios e tem provas que realmente jogam a gente para baixo. Eu não estou dizendo que a gente vai perder um ente querido e a gente não vai chorar de saudade, ou a gente não vai ficar triste, ou a gente não vai ficar chateado, que a gente não vai ficar impreensivo nesse momento de pandemia global. Eu estou dizendo que, aos poucos, nós estamos construindo uma versão de nós mesmos que está mais preparada para lidar com essa situação. Preparada quer dizer o sucesso que a gente esperava, quer dizer alcançar o resultado certinho que a gente mirou? Não necessariamente. Preparada é você entregar todos os esforços da maneira mais correta possível para você alcançar aquele objetivo e sabendo que, de repente, aquele objetivo não é alcançado da forma linear como a gente planejou. Algumas coisas ali saem um pouco do prumo e a gente vai ajustando o plano ali no caminho. Planejamento é importante para a gente. A gente senta, pensa nos nossos problemas, faz a nossa oração, vê o que a gente pode fazer para lidar com os nossos problemas e tenta tomar o melhor caminho. Isso ali é a gente o quê? Planejando a nossa viagem. E vão haver imprevistos. Todas as situações ao vivo têm imprevistos. Existem algumas pessoas que falam assim, na teoria, prática outra. Não, 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 não. A teoria nunca pressupôs que a gente vai fazer tudo exatamente como a gente planejou. Até porque planejar é uma coisa, agir é outra. A gente tem que agir de acordo com o plano, mas nos adaptando às mudanças que vão acontecendo. É isso que é a tranquilidade de consciência. Poxa, me organizei, me planejei para fazer, para convidar a minha família para passar o Natal aqui em casa. Aconteceu esse evento aqui da pandemia e aí, nesse momento, eu acho que pode ser muito arriscado reunir minha família. Gente, consciência tranquila. Quem ficar chateado com você por essa razão é uma pessoa que, de repente, não está exatamente preparada para lidar com aquela situação. Você parou, pensou, mediu os riscos, entende que, de repente, é melhor esse ano fazer o Natal só com a família que mora mesmo na sua casa, reduzir esses riscos aqui de contágio. Acabou. Você tomou a melhor decisão, você está tranquilo com relação à sua consciência? Estou, Murilo. Eu entendo que eu queria uma coisa, minha família toda reunida, mas não é possível nesse momento. Fiz o que era melhor, fiz o que era mais útil para a sociedade. A minha família que mora comigo na casa vai ficar reunida, a gente vai fazer o nosso possível no Natal, eu vou ligar, vou mandar mensagem, hoje em dia a gente tem recursos diferentes para isso, e eu espero que as pessoas entendam essa situação, espero que as pessoas entendam esse momento. Gente, é isso que é a felicidade, a nossa tranquilidade, a nossa certeza de que nós estamos, a cada momento, fazendo o nosso melhor. Tá bom? Queridos, agradeço demais a atenção, a paciência de vocês terem me ouvido até esse momento. Gostaria de trazer aqui meu agradecimento, não só a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Game Modelo, mas especialmente aqui nesse estudo, ao que foi organizado por Kardec e nos apresentar a informação, a pecinha que faltava ali no quebra-cabeças, que é essa ideia de que nós temos sucessivas chances de acertar. Então, que a gente possa ter a nossa consciência tranquila que a gente não vai acertar tudo agora, tá bom? A nossa felicidade, ela não vai ser construída assim, de zero a 100, de uma hora para a outra. A gente vai construindo ali no nosso esforço para cada vez acertar mais. vai chegar algum momento de prova lá na frente que a gente vai errar de novo, a gente vai dar uma descida. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a gente se mantém se esforçando para fazer o melhor, a gente vai ter dado um passo para cima, outro passo, outro degrau, outro degrau, outro degrau, a gente errou, desceu dois degraus ali. Tudo bem, eu subi seis daqui ao longo do meu esforço, melhorei aqui, melhorei aqui, estou um cara mais tranquilo, estou um cara mais cabeça, estou conversando, estou lidando com os problemas, estou me esforçando para ser um profissional melhor e aí, de repente, nesse dia, eu perdi a mão, entrei em uma discussão, errei, peço desculpas, tento acertar, tento remediar a situação e vou tentar fazer o possível para não fazer isso lá na frente novamente. Mas a gente tem que pensar que passos foram dados. Em um outro momento lá atrás, eu perderia o controle em várias situações diferentes, de repente, dessa. Eu evitei uma briga no trânsito, evitei uma briga em casa, não discuti no meu trabalho, em algum momento ali, eu me desentendi, mas nas outras oportunidades, eu acertei. Então, a consciência tranquila, ela depende muito do esforço que a gente está fazendo, tá bom, gente? Não só do resultado, mas do esforço. Se a gente não se esforça, o resultado nunca vem. Se a gente se esforça, o resultado começa a vir. Vem sempre, Murilo? Não. Não vem sempre o resultado, sempre que a gente estava esperando. mas ele vem em grande parte das vezes e ele vem de alguma forma. Às vezes, até um sucesso maior do que a gente estava esperando. Então, por isso que é importante se manter ali na luta, é importante se manter no trilho e continuar se esforçando, tá bom? São esses ensinamentos que Kardec nos traz e é esse o caminho para a felicidade que nos apresenta. É um caminho gradativo, mas, graças a Deus, é um caminho iluminado ao longo do processo inteiro, é um caminho asfaltado, é um caminho com calçamento, é um caminho com sombra, com árvore ali no processo. Vai ser uma caminhada longa, vai doer um pouco a perna, a gente vai dar uma tropeçada porque tem umas pedras, mas a gente tem vários pontos aí de represo, a gente tem bastante suporte e lá no final desse caminho Jesus está nos inspirando de braços abertos. Então, agradeço demais a atenção de todo mundo, peço que a gente possa refletir um pouquinho nos esforços que a gente tem feito para a nossa própria felicidade. Gente, beijão, um abraço, ficamos aí com Deus. Amém. 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 Amém.